Oi pessoal, tudo bem por aí? Eu sou a Vicky, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Manual do Jardim e no vídeo de hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente, a gente vai fazer um review de um produto este produtito aqui, essa mangueira mágica que promete se esticar até 30 metros e depois ficar bem levinha e bem fácil de guardar, não dar nó, não enrosca e vem ainda com um jatinho com um esguicho de 7 bocais será que vai entregar tudo o que promete? tem também a versão de 15 metros, mas a gente já comprou 3 mangueiras dessas aqui que prometem 30 metros então vamos lá, a gente pagou nessas mangueiras cerca de 45 reais, 50 reais nelas a mais barata foi 41, então dependendo da promoção a gente conseguiu pegar nesse valor eu comprei essa aqui em novembro do ano passado, então ela já está aí com 5 meses de uso e o que ela consiste? Ela consiste de uma mangueira de borracha aqui por baixo uma mangueira de borracha revestida por um tecido e aí quando essa borracha vai esticando, ela vai esticando junto o tecido ela vem também com os encaixes de mangueira aqui e vem mais o bocal que fica na torneira vem com o encaixe do esguicho e também o esguicho com 7 funções, com 7 bocais o que a gente já pode dizer de cara? como ela tem ela efeita dessa borracha por dentro se pegar um prego, o cachorro morder alguma coisa assim, ela vai furar mesmo outra coisa, com a pressão da água muito forte aqui a gente tem uma mangueira, a gente tem uma das torneiras que a gente considera de bastante pressão, que vem direto da rua ela esticou bastante, mas como vocês estão vendo aí nas imagens ela não chegou a 30 metros, ela chegou a 20 metros o que pra nós já está muito mais do que suficiente porque ela consegue pegar todo o nosso gramado até a parte direita e toda a nossa horta quase até o final e o que ela não alcança dentro da horta, a força do esguicho alcança então a gente consegue molhar tudo está ótimo, pra nós está maravilhoso ela de fato não enrola mesmo e se por ventura der o nó, aquilo não vai cortar o jato de água e isso era um dos nossos grandes problemas com a outra mangueira que a gente tinha a outra mangueira fazia a gente passar muito mais raiva do que felicidade porque qualquer coisa, ela já estava fazendo aqueles cotovelos já trancava a água, então tu estava lá no fundo tinha que voltar pra procurar onde é que tinha dado o cotovelo onde é que tinha dado aquela travada na água e fora que conforme foi pegando sol e com o uso ela foi ressecando aquele plástico por fora então ela foi se enrolando muito mais fora que era muito pesada na hora de... a gente até comprou aquele negócio de enroscar a mangueira então tinha que enroscar toda ela muito pesada ao contrário dessa aqui que realmente quando tu desliga ela dá uma murchada e tu pendura ela em algum lugar ou deixa ela no chão mesmo tentei enrolar ela nesse mesmo negócio mas não funcionou muito certo, o troço dela, a função dela mesmo é jogadinha no chão ou penduradinha, alguma coisa que você pendura não vai quebrar o que você for pendurar porque ela realmente é muito leve e só pra vocês terem uma ideia, uma mangueira de 30 metros das outras mangueiras, aquelas mais rígidas tá aí cerca de 90 reais, isso falando barato, tá? porque é bem mais caro e um esguicho dessa mesma marca de confiança tá aí na faixa dos 30 reais então o preço realmente compensa a gente fica na dúvida, né? se vai compensar mas a gente achou super legal agora, se a tua mangueira realmente tem a pressão muito fraca se é uma mangueirinha sem pressão a mangueira ainda vai funcionar mas aquela coisa, o esguicho não vai ter força a tua mangueira não vai dar esticada não sei se pra você vai compensar mas se a tua torneira já é fraquinha qualquer mangueira que tu for colocar realmente vai ter a mesma situação e uma coisa muito importante vou deixar aqui as imagens esse tipo, vocês estão vendo como ela é feita do material mais maleável ela tem uma abraçadeira que segura ela, né? então realmente pra colocar numa lava jato, por exemplo, ela não vai ser ideal porque precisa ser uma mangueira mais rígida, né? pra você colocar no bocal da lava jato então se for essa a função que você quer eu não sei se existe adaptador pra isso mas essa aqui eu acho que não é o canal e o tempo de entrega pra gente receber as nossas mangueiras ficou na média de menos de um mês pra chegar aqui em casa então vamos lá de novo o que ela promete? ela promete encolher bastante e isso mais ou menos a gente acha que podia encolher bem mais, tá? ela promete esticar até 30 metros aqui na nossa torneira não esticou até 30 metros pode ser que seja a pressão da nossa torneira se for uma torneira muito mais forte pode ser que estique mais mas pra nós, ok ela promete não enrolar, não enrola realmente ela promete não dar nó, não dar nó realmente o valor dela, o custo-benefício dela, né? nessa faixa de 50 reais, excelente aliás, eu vou deixar os links que a gente comprou elas a gente comprou de duas lojas diferentes eu vou deixar os dois links aqui embaixo caso você queira comprar numa loja que você sabe que já deu certo e já entregou, tá? vou deixar aqui na descrição pra você e lembrando que ela fura sim então conforme for furando mais e mais se o furo for muito grande ela vai perdendo a pressão dela e ela não vai se encaixar numa lava jato a não ser que você tenha algum outro adaptador aí pra colocar gostou desse conteúdo? já deixa o teu like e se inscreve pra ficar por dentro dos vídeos que saem aqui todos os dias até o próximo vídeo e aí